Vamos lá, galera! Season 4 pode estar trazendo a campanha de carnaval de volta, é isso mesmo, tá, mano? Entre dia 1º e dia 7, se não tiver enganado, a Season 4 está marcada para chegar, tá? Dia 1º, quinta-feira, e dia 8 também é quinta-feira. Então, entre essas duas datas aí, a Season 4 pode estar chegando com a nova campanha de carnaval. Vamos falar com vocês quais as probabilidades, né, de jogadores para estar chegando totalmente grátis para todos nós. Fortalece o like de vocês, se inscreva aqui no canal, é um prazer ter você com a gente todos os dias. Se puder fortalecer aqui, mano, ó, estamos muito prós de alcançar 10 mil seguidores lá e vocês vão ajudar demais mesmo o Barãozera com essa moral, tá? Todos os dias a gente traz informações para vocês, muita informação bacana sobre o game e, com certeza, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigado a todos vocês, bora para o vídeo! Então, estamos de volta, mano! É o seguinte, né, rolou a campanha aí de carnaval no eFootball 23, a Konami, o eFootball, enfim, tem algum tipo de pareceria agora com a Globo, tá? E acabou saindo esse evento de carnaval, onde deu jogadores grátis para todos nós, tá? A primeira campanha que vocês estão vendo é essa daí, tá? Que estão na tela aí, ó. Lendários do Brasil com log de presente, tá? Aí, esses jogadores aí, que vocês podem ver, seriam essas cartas, digamos que as piores cartas, entre aspas, de jogadores lendários, tá? As cartas mais antigas, tá? Até então não tinha essas cartas que a gente tem todas hoje, beleza? E eram esses jogadores aí na box. Zico, Romário, Roberto Carlos, Pelé Elber, Denilson Show, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu e o Bebeto fechava essa box com nove jogadores lendários do Brasileirão, tá, manos? Vale lembrar que agora tem vários outros jogadores. Enfim, tá? E aqui, ó, o próprio Renan Galvani aqui, galera, a grande maioria acompanha o Renan Galvani aí, tá? Ele traz muitas informações relacionadas aqui ao nosso eFootball. E como vocês podem ver, né, parece que já está tudo encaminhado, então, para a nova campanha de carnaval chegar, tá? Esse evento seria, como eu falei para vocês, um evento com a parceria do Grupo Globo, tá? Com a Konami e chegaria somente para o Brasileirão, beleza? Eu não lembro se realmente a primeira foi só para a galera aqui do Brasil. Eu não faço a mínima ideia e realmente eu não consigo lembrar, tá, mano? A verdade aqui é o quê? Como eu falei, vários jogadores agora do Brasil chegou. Então, uma primeira possibilidade é a que eu acho muito mais difícil, tá? Seria, muito mais difícil não, mas seria mais difícil a Konami mandar os jogadores com versões Big Times, beleza? Seria alguns jogadores aí nessa box com as suas versões Big Times. Roberto Carlos, Ronaldinho e o Zico, beleza? Essa é uma possibilidade muito grande, seria essa box, você poderia ganhar um desses jogadores aí grátis, tá, mano? Ah, Barão, Big Times, galera, já está ultrapassada a cartinha, como eu já falei para vocês, né? A Konami, quando ela começa a soltar essas cartas aí, ela já está avisando um novo tipo de carta a chegar no game, tá? E temos a probabilidade, que é a que eu acho que seria uma sacanagem, é a Konami mandar as versões das cartas, a grande maioria que temos ainda, com as suas versões Rosinha que vocês estão vendo aí, tá? Bom, não iria surpreender ninguém, né? Que inclusive ainda aqui no banco de dados tem várias cartas da Rosinha, como a do Zico, né? Da primeira vez que veio. Tem o próprio Neymar, bom, que eu acho muito difícil, né? Konami deveria, provavelmente ia colocar os piores. Tem a versão do Romário também com o fundo rosa, a do Ronaldinho com o fundo rosa. Era o que a gente poderia esperar entre outros jogadores, né? Tem Rivaldo aqui com o fundo rosa, o Kaká chegou, né? Não sei se ele chegou, você veio e veio para o jogo, né? O Kaká veio também. Enfim, mano, tem algumas outras versões agora com o fundo rosinha, que seria, se tratando de Konami, a mais plausível para chegar, tá? Mas como eu falei para vocês, chegaram vários e vários outros jogadores aqui, tá? E agora aqui a minha previsão. Lembrando a todos vocês, mano, que não é nada confirmado, é apenas algumas previsões se baseando no próprio evento que já veio recentemente, tá? Então, para a Konami realmente, agora que ela está mandando vários épicos, o cara não faz mais sentido mandar aquelas cartas rosas, na minha opinião, tá? E temos esses jogadores aí com as suas versões épicas no game, tá? Bebeto, Cafu, Roberto Carlos, Kaká e o Denilson têm as suas versões pela seleção brasileira. Júlio César, novo jogador que, inclusive, está na box épica, entre aspas, grátis, tá? Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho e o Romário, beleza? Além desses jogadores, temos uma versão do Didac que voltou para o game e o Maicon com a versão que nem veio para o jogo ainda. O Maicon já teve a sua versão diretamente épica com ímpeto, tá? Então, seria uma boa chance da Konami mandar o Maicon, dessa vez aí, épica com ímpeto, tá? Além disso, temos a versão do Cafu pelo Milan, temos a versão do Cafu pela Roma, tá? E temos a versão do Kaká também pelo Milan como a versão épica, tá? Então, essa nova campanha, eu, particularmente, se eu fosse apostar, mano, apostaria nessas cartas épicas para essa nova versão. E a Konami, certamente, ela deve usar aqui, né, mais esses jogadores aí relacionados à seleção brasileira, né? Uma box com Bebeto, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Denilson. Inclusive, o Kaká é muito bom, né? Se realmente se concretizar, seria muito top. Beleza? Mais uma vez, deixando frisado, é umas previsões, né? Se tratando da parceria com o Grupo Globo. A Konami, ela pode mudar totalmente agora aí, da última vez que veio essa campanha de carnaval. Espero que vocês entendam isso, tá, mano? A gente trouxe a campanha para vocês, mostramos quais foram os jogadores. E agora, a gente está imaginando que a Konami possa voltar com essa campanha, mais uma vez no eFootball 24, com esses jogadores. Beleza, galera? Tamo junto e é nóis. Novos POTW já está aqui no canal também, tá? Previsão do novo POTW, está fixado aqui embaixo aqui. Assistem lá, está muito bom. E às 18h, temos um novo vídeo falando a respeito da atualização de Domingão. Tamo junto e é nóis. Aquele abraço, não esqueça de fortalecer o likezão e se inscrever, mano. Realmente, é um prazer ter vocês com a gente todos os dias, tá? Se puder fortalecer aqui, passa lá rumo aos 10k. Valeu, mano, hoje. Aquele abraço. Bom domingão. Fui!